Isso de volta, Alan Patrick, Luiz Adriano de volta, Valdez, bateu, golaço! Gol de videogame! É do Inter! Do jeito que o futebol brasileiro se consagrou pro mundo. Toca aqui, toca ali. Domina, toca, não tá mais comigo. Começa lá atrás com o Keylor. Luiz Adriano só pisa. Maurício de primeira pra ele. Alan Patrick devolveu. Luiz Adriano de volta pro Maurício. Pro fundo do gol! Golaço coletivo de pé em pé. Sabe aquela do goleiro ao centroavante? Foi mais ou menos isso. Acabou com ponta. Com o Maurício no fundo do gol. Pedrinho, bom de se ver. Uma jogada.